O Rio Foco está de volta com o analista em soluções baseadas na natureza da Fundação Boticário, Thiago Valente. Thiago, conta um pouquinho para a gente sobre a continuidade desse mapeamento e a parceria que a Fundação Boticário está fazendo com o Sebrae nesse momento. Esse mapeamento é o primeiro input que nós temos para desenhar estratégias agora de apoio ao ecossistema e temos duas grandes vertentes agora previstas para o segundo semestre. Uma delas foi, como você já comentou, o Sebrae Rio foi um parceiro na chamada e agora, nesse mês de agosto, nós vamos lançar, eu estou dando aqui em primeira mão esse teaser aqui para vocês, em breve a gente vai poder também falar sobre isso em outros canais, uma iniciativa que a gente já roda há três anos aqui nesse território da Grande Reserva Mata Atlântica com o Sebrae Paraná, também que se chama Programa Natureza Empreendedora. Esse programa vai ser, ele está chegando agora ao Rio de Janeiro, então em parceria com o Sebrae Rio, é um programa de aceleração de negócios, a gente tem essa meta aí desse ano acelerar até a meta entre 15 e 20 negócios sustentáveis, então não necessariamente eles precisam já estar enquadrados nessa categoria de negócios de impacto e provavelmente a gente segue essa mesma categorização do mapa, são setores que nos interessam, então turismo sustentável, agricultura e manejo florestal sustentável e pecuária, pesca, aquicultura, produtos e serviços. Então a ideia aqui, esse Programa Natureza Empreendedora, ele vem ao encontro dessa demanda que nós observamos no mapa, ou seja, 50% dos negócios não tem um modelo de negócio, então um programa como esse, ele ajuda a desenhar o modelo de negócio, isso é uma das virtudes, eu acho que o Sebrae Rio tem, inclusive o Sebrae Rio já tem um programa de aceleração que se chama Impacta e que já faz isso, eu diria que de forma pioneira no Brasil, então para nós é um ativo bem importante, nós trazemos o Natureza Empreendedora com um olhar para aceleração de negócios com essa vertente ambiental, de conservação na natureza, e o Sebrae já traz uma bagagem de conhecer o ecossistema e já trabalhar com negócios de impacto há um bom tempo, inclusive com articulações e estratégias nacionais, de políticas públicas, então nós temos conversado que isso vai, vão ter vários desdobramentos, então uma das vertentes é essa, esse programa vai ser lançado em agosto, vai ficar aí cerca de três semanas aberto uma chamada para os negócios se cadastrarem, se inscreverem, não tem custo, então isso também é uma coisa bacana, ele é subsidiado pela Fundação Boticário e pelo próprio Sebrae, que tem uma contrapartida muito interessante, e essa estratégia de apoio a negócios, ela está também, eu diria, ela está embasada, ela surge também no contexto de uma atuação que a Fundação Boticário tem buscado no território da Guanabara e em outros territórios, que é da filantropia estratégica, da filantropia de risco, ou do termo em inglês, venture philanthropy, então desde o ano passado a gente vem refinando esse modelo de atuação, a gente passou por um processo de mentoria com a Rockefeller Foundation lá dos Estados Unidos, então que vem esse pacote, ou seja, como que o teu capital filantrópico, ele realmente faz o maior estrago, então essa linha de apoio não financeiro, de você criar programas de fortalecimento ao invés de esperar que os negócios venham prontos, então é um capital mais paciente, a gente investe então em apoio financeiro, em mentoria, em consultoria, para gerar um pipeline de negócios que vão amadurecendo, que possam ser refinados e trabalhados numa perspectiva de colaboração mesmo, por um segundo momento, a gente está também agora iniciando uma parceria com algumas organizações do território e de fora, que já tem experiência na linha de desenvolvimento de mecanismos financeiros, então apoio a crédito, na Baía de Guanabara, mais de 50% dos negócios ainda não tem perspectiva de captação de recursos, 44% está em rodada de captação de recursos, 48% tem intenção no futuro próximo, e 7,5% sem intenção de buscar, então de maneira muito grosseira, metade quer algum tipo de recurso e metade tem intenção de buscar no futuro próximo algum tipo de crédito ou acesso, mas quando a gente olha para que tipo de recurso, dos 33 negócios que falaram que querem captar, 22 prevêm recursos não reembolsáveis, ou seja, de filantropia, de instituições, porque já é usual dessas organizações ter esse tipo de crédito, e 11%, 11 negócios já se colocam num lugar, olha, sim, eu estaria disposto a captar um recurso com uma condição muito mais atrativa de taxa de juros, de retorno desse investimento, e o mecanismo que a gente desenha é justamente ter essa rotação, ou seja, você usa o recurso filantrópico das instituições que não querem retorno para alavancar recursos de investimento que possam ir para esses negócios. Então, o desenho final da estratégia é esse, ter um programa de aceleração rodando anualmente, então não é só esse ano, a gente prevê pelo menos quatro ou cinco rodadas de aceleração, à medida que esses negócios vão amadurecendo e vão refinando o seu modelo de negócio, ofertar um crédito bem interessante com condições muito mais atraentes do que um mercado convencional, e que olha para o impacto primeiro, aquela linha do impact first, então a gente não está querendo que esses negócios simplesmente capte em recurso e tenham que pagar de qualquer maneira, a gente tem essas condições, essa paciência no retorno de forma bem diferenciada, e com isso realmente começar a fomentar negócios que prosperem, a saúde financeira deles vai ser o nosso grande indicador, ou seja, a maioria dos negócios que tem hoje até quatro colaboradores, quem sabe um bom indicador possa ser aumento do número de funcionários dessas empresas, aumento no faturamento, indicadores de impacto, então tudo isso vai ser medido. É uma informação importante, Tiago, que a gente já está chegando aqui perto do fim do programa, que é justamente quem pode participar desse processo de aceleração, porque fica a impressão de que a partir do mapeamento são essas as empresas serem beneficiadas, e como é que vai ser esse processo de captação de empresas serem aceleradas agora nessa parceria da fundação com o Sebrae? Legal, é um bom ponto mesmo, Geisa. O mapa não foi, ele poderia ter sido a entrada direta para o programa de aceleração, algumas instituições, algumas aceleradoras fazem isso, você mapeia o ecossistema e já conecta, com premiação, inclusive, os melhores negócios avaliados são conectados diretamente no programa de aceleração. No nosso caso, desde 1969, a gente ofereceu uma conexão e destaque nas nossas mídias sociais e dos demais parceiros, que foram Madre Frutos, que é uma iniciativa do Sinal do Vale, que trabalha o manejo sustentável da jaca, colocando a jaca verde, inclusive, na alta gastronomia e tem um modelo de negócio desenhado, acho que vale conhecer. O segundo negócio é o E-Trilhas, que é uma plataforma que conecta unidades de conservação, guias, empreendedores em prol desse turismo sustentável e, como eu já tinha comentado, a Action Shop, que é uma empresa que faz a gestão sustentável de resíduos e inclui esses resíduos na cadeia da agricultura sustentável e orgânica. Então, esses três negócios foram reconhecidos, é uma coisa... Agora, o edital do Sebrae, ele tem outros critérios, com base já no mapa e nessa baixa representatividade de alguns setores, a gente já tentou corrigir isso, ou seja, amplificar ao máximo a chegada via grupos de WhatsApp, redes sociais, então, ter uma busca mais ativa também por negócios que estejam interessados em passar por um programa de aceleração. Vale destacar, Geisa, que eu acho que corrobora o nosso programa dos 69, que, embora não seja uma amostra muito grande, 50% nunca participou de um programa de aceleração, mas desses, 44% se dizem interessados em participar de algum programa desses. Então, provavelmente, a gente tem uma boa demanda, não exatamente desses 69. O perfil que a gente está mirando agora, o Natureza Empreendedora, ele tem um perfil de apoiar negócios em estágio mais inicial. Então, provavelmente, a gente vem a priorizar negócios que não estão em fase de ideia, ele já tem ali um protótipo, um produto mínimo, viável. Idealmente, quem tem um modelo de negócio desenhado também entra como critérios de seleção desses negócios, mas a ideia é priorizar negócios que estejam nessa fase de tração e precisando realmente de um apoio, porque as vagas são limitadas, a gente tem um recurso limitado e a gente quer também priorizar negócios que estejam precisando realmente desse apoio não financeiro no momento. Certamente, para além desse processo de aceleração, o próprio mapa e as informações que foram levantadas e que já estão aí disponíveis para quem quiser ver, é uma boa base para se pensar a política pública. Por isso, também é importante a gente trazer essa temática aqui no programa Rio em Foco. Tiago, onde as pessoas podem acertar essas informações do mapeamento que vocês fizeram? Então, esse mapeamento está disponível no nosso site, no site dos nossos parceiros também, foram feitas várias publicações, existe já um relatório completo com essas informações que eu trouxe aqui, algumas pinceladas, que aprofundam, inclusive, mais, a porcentagem em cada nível do negócio, desde ideia até virar um negócio, gênero, que eu não tratei aqui, mas tem lá dentro também, está disponível no nosso site com uma infografia bem interessante também, um materialzinho bom de ler, e como você comentou, a gente espera que isso também possa fomentar políticas públicas de apoio ao ecossistema, dos dobramentos da política estadual de investimento de impacto. Então, o nosso objetivo é vir aqui para somar com essa e com outras publicações que virão, e também com toda essa estratégia que a gente tem desenhado desse movimento de cooperação, porque eu acho que o mais importante, Geisa, também não tem como resolver tudo sozinho, nós estamos colocando um olhar aqui, existem várias instituições que podem nos apoiar, e o papel também de grandes empresas que conectem suas cadeias de valor com as cadeias produtivas que estão precisando de apoio na Baía de Guanabara, então formando esse grande ecossistema de geração de impacto, que a gente acredita muito nisso. Bem, nosso programa chegou ao fim, mas certamente a gente terá outros capítulos aí, vamos acompanhar os desdobramentos dessa ação da Fundação Boticário e dos diversos parceiros que estão atuando junto. Obrigada, Tiago, e obrigada a você, telespectador, que acompanhou a gente até aqui, lembrando que esse programa também vai estar disponível em breve nas principais plataformas de áudio, só buscar porque quero discutir o meu estado. TV Alerte, canal do povo, até a próxima.